e vamos lá vamos continuar então lá eu vou fazer a apresentação aqui eu vou voltar para apresentação e pronto embora então e os processos decisórios dentro desse mercado empresarial lembra que eu falei de todos os processos que levam um consumidor a fazer a compra agora nós vamos entender os tipos de processo de decisão que os empresários usam para fazer as compras primeiro os compradores organizacionais geralmente se deparam com decisões de compra mais complexas então eles trabalham com decisões de compra mais complexas porque pensem comigo imaginem vocês sendo responsável pelo departamento de pinil do malto numa montadora de automóveis você tem que saber que você vai comprar você tem que ter em mente você precisa comprar um pneu de boa qualidade ano retrasado ano retrasado foi dois mil e dezessete dezoito não acho que foi 17 a Ford precisou pagar um mundaréu de dinheiro dinheiro de indenização porque a ranger tava usando um pneu que tava estourando isso mesmo que vocês estão ouvindo a ranger usava um pneu que estourava enquanto você andava por isso que eu dou exemplo do pneu olha a responsabilidade para quem faz a compra entendeu porque porque quem faz a compra é responsável pela análise por olhar o produto então a empresa na hora de decidir por pela compra de determinado produto ou não ela olha um monte de coisas coisas que nós não olhamos por exemplo um consumidor que vai comprar um carro novo hoje não se preocupa com a marca do pneu o tipo do do pneu se aquele pneu é próprio não e aí causa situações esbrúxulas como permitido no Brasil legal mas para mim e moral o estepe do carro é diferente do pneu do carro e o estepe geralmente é de um aro para o inferior ao do pneu dizem que é por causa que as pessoas usam estepe não troca não volta o pneu lugar né aí e só serve para rodar no máximo 80 km até achar borracheiro tá é mas a verdade é para vender vender mais pneu é feito isso para vender mais pneu a decisão de compra mas isso o consumidor não tá preocupado vocês por exemplo vocês quando vocês saem para comprar uma caneta se estão preocupados com uma tinta que tá lá dentro se ela foi testada em animal se ela machuca se ela sai de roupa culpa não preocupa quando vocês vão almoçar lá na escola alguém já se perguntou de onde que vem aquela verdura aquele arroz quem que comprou aquilo ali me preocupa já o empresário ele é obrigado a preocupar por quê porque aquilo interfere na qualidade do produto dele aqui ele interfere na qualidade do que ele vende se interfere na qualidade do que ele vende do que ele comercializa ele precisa estar muito preocupado por isso por isso que as decisões de compra são mais complexas e o processo tende a ser mais formal é quase que 100% utilizando-se contratos até anotar aqui é tá quase que 100% usando contratos e o opa apagar aqui ficou o que ficou feio demais tá bom então há quase que a maioria deles quase que 100 por cento a base de contrato porque professor pelo seguinte uma uma empresa depende de mais para que o contratos uma empresa depende de mais mas depende muito do fornecedor se o fornecedor atrasa traz um monte de coisa então eles precisam garantir mas muito mais garantiu atraso na entrega do produto é garantir que o que você comprou realmente vai vir é uma coisa na qualidade na na identificação na descrição que você fez se ele vai vir exatamente que você comprou vão voltar para o carro imagina a pessoa a empresa comprando é 100.000 pneus de aro 15 não aro 14 para o hb20 100.000 pneus aro 14 para hb20 e a empresa manda 100.000 pneus aro 13 você já imaginaram já imaginaram um rolo que é da então é tudo formalizado é tudo contratualizado o pneu ele ele tem a sua espessura da borracha ele tem a velocidade que ele aguenta que ele suporta ele tem abertura os sucos para chuva cada um com uma característica diferente então a empresa que compra ela marca ela nota tudo 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 diz cada coisinha dessas qual que é o interesse nisso é é entregar é a desculpa é receber do fornecedor exatamente aquilo que estou comprando exatamente porque senão eu posso ter problema então processo é muito mais formal além da decisão complexa existe um processo muito mais formal de compra que o nosso e na compra organizacional o comprador e vendedor o jeito geralmente trabalham mais estreitamente é uma ideia para vocês vou até interromper o compartilhamento aqui vão olhar para a cara vocês porque aí agora eu vou procurar um negócio aqui vamos ver se eu consigo né não sei se eu vou conseguir colocar para vocês mas eu tô olhando aqui eu acho que eu consigo sim tá que eu quero mostrar para vocês aqui um negócio legal vamos lá vamos lá nós vamos dar uma passeada agora em uberlândia e lá aqui não vamos lá para minha cidade lá em rio verde tá eu tô abrindo aqui vocês estão me vendo oi beleza vocês estão vendo aí eu estou abrindo aqui tá e eu vou falar porque que nós estamos indo para lá nós estamos indo para uma área que eu vou mostrar para vocês como que funciona essa esse estreitamento e tá fornecedores pronto vamos ver se eu consigo projetar para vocês agora vamos lá vamos lá vamos lá aqui 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 vocês estão vendo aqui ó isso aqui é lá em rio verde na minha cidade e aqui a perdigão isso aqui tudo é o que eles chamam de complexo agroindustrial da perdigão porque complexo agroindustrial que olha aqui dentro a perdigão 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 a br foods é só isso aqui só isso aqui e mas olha só eu tenho transporte eu tenho entreposto de leite eu tenho aqui uma empresa que é ligada com ele aqui eu tenho outra produtora de plástico magna busco acho que é produtora de transporte rodoviário a vida é plástico pés de embalagem aqui ó fabricante de papel transportadora 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 aqui ó cargill que oferece é óleo a mosaic fertilizantes e e e coisas pros pros as granjas vocês estão vendo aqui aqui a restaurante lá perto então a construtora que fez fornecedor de pneu para os transportes tá tudo aqui dentro tudo que ela precisa tudo que ela precisa tudo que ela precisa para sua produção tá aqui dentro tá aqui ó e mais que isso olha aqui os galpões de fornecedores alguns galpões de fornecedores estão vendo aqui ó então tá tudo próximo a ela os fornecedores ficam muito mais próximos porque é o interesse isso aqui ajuda diminui custo de produção isso aqui para empresa uma maravilha porque cai o custo de produção dela entendeu e a tarefa dessa semana é vocês vão pegar para mim vão fazer um estudo disso aqui tá quero receber de vocês um estudo sobre o complexo agroindustrial da perdigão em rio-verde com tamanho que tem essa empresa que tem lá em volta para vocês entenderem o que eles querem para vocês entenderem o que que tá presente nisso aqui tudo ó o que que tá presente nisso aqui tudo e essa tarefa é a que vale a presença na aula da semana tá na aula dessa semana que semana que vem a gente tem a live não a live vai apresentar uma presença paula das duas semanas tá que a live não corre eu não vou comprar presença então tá vendo isso aqui é um complexo agroindustrial todas as empresas que ela precisa para trabalhar embalagem óleo tempero papel tudo tá tudo aqui dentro aqui dentro é tudo 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 ela tá pronta ela vai ser é é rapidamente fornecida dos materiais que ela precisa tá bom vamos voltar então isso aqui foi para vocês entenderem como que é estreito é muito estreito e por que que é estreito por causa disso vocês devem ter visto com a com a Cristiane a questão do Justin time que hoje na questão da produção é um dos dos mais nem falar revolucionário é o mais que as empresas mais usam a questão é a questão do Justin time exatamente isso é assim tarde é você ter tão perto fornecedor tão perto que quando você precisa na hora chega chega lá tá pronto para você na hora ali ó prontinho entendeu essa é a questão do Justin time e a perdigão simboliza perfeitamente o que que é esse Justin time e dá para gente ver dentro do seu complexo agroindustrial dá para gente perceber que é bem estreito o relacionamento é bem próximo entre as empresas porque porque lá na frente hora que a gente for falar de produto de ponto de venda de promoção eu vou trazer de volta para esse assunto e vocês vão entender a a importância disso a importância desse estreitamento a importância da construção desses complexos aí nós vamos ver como que isso impacta diretamente no trabalho de marketing de uma empresa beleza daqui a pouco a gente volta